Oi, gente. Finalmente podemos estar chegando no mandante do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Se trata de Domingos Inácio Brazão. E essa figura tem uma ligação e uma proximidade muito grande com Jair Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia, não só eles têm ligações com milicianos da mesma área, incluindo Adriano da Nóbrega, que foi morto aqui na Bahia, mas ele também, Bolsonaro, emitiu passaporte diplomático para membros da família Brazão quando a investigação chegou perto deles. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês como é que se chegou no nome de Brazão, que já é um nome relativamente conhecido das investigações. O criminalista Fernando Augusto Fernandes, que é doutor em ciência política e mestre em criminologia, disse que ouviu de uma fonte que ele acredita muito, que tem conexões no submundo do crime, que o mandante do crime da Marielle seria uma pessoa ligada ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Aí ele fez uma associação com a reportagem do The Intercept Brasil, que trouxe uma imagem de redes sociais que mostra duas pessoas investigadas no crime da Marielle, dizendo o seguinte, eu vou destacar aqui para vocês, a mensagem, aqui ele falando, a mensagem diz o seguinte, eram duas pessoas investigadas, o Gilmarzinho e o tal do Mauricinho, pelo que me falaram, vão até prender o Brazão e o Ricardo Rivaldo Barbosa. Aí você está pensando, quem é o Rivaldo Barbosa? É outro ex-delegado que é suspeito, investigado de ter pago propina para abafar o caso. E o Brazão, que tem uma longa ficha criminal, inclusive, foi suspeito de homicídio, que, pelas evidências que eu li, ele foi o responsável e não foi condenado. Estabe-se lá o que foi que aconteceu no julgamento do Brazão por ele não ter sido condenado, porque ele alegar legítima defesa, tendo atirado nas pessoas pelas costas, eu não sei vocês, mas me parece uma coisa muito improvável, para a gente usar um eufemismo bem forte. Mas, enfim, o Brazão, que tem essa lista criminal longa, também já tinha sido investigado pela Raquel Dodge. Aqui tem a lista criminal do Brazão, carreira política dele, chegou a ser preso durante a Operação Quinto de Ouro, não vou destacar tudo isso. Mas ele já é o suspeito de ser o mandante desde 2019. A então procuradora da República, Raquel Dodge, pediu autorização ao Superior Tribunal de Justiça para apurar indícios da autoria intelectual de Domingos Brazão, na primeira tentativa de federalização das investigações. Segundo a ex-procuradora-geral da República, Domingos Brazão arquitetou o homicídio da vereadora Marielle, visando manter-se impune. Esquematizou a difusão de notícia falsa sobre os responsáveis pelo homicídio. Em gravações obtidas pelos investigadores, o miliciano Jorge Alberto afirmou ao vereador Marcelo Siciliano, atualmente filiado ao PP, que Domingos Brazão é o mandante e pagou R$ 500 mil pelo atentado. Ou seja, já existem provas, já existem evidências, várias que colocam na direção do Domingos Brazão. Vamos recuperar a fala de um informante ao criminalista Augusto Fernandes. Não é que se trata de alguém do Tribunal de Contas. O fato da polícia ter áudio de miliciano dizendo que foi ele. E que pagou, sabe, até o valor. A própria Raquel Dodge, procuradora-geral da República, já tinha em posse dela essas gravações e essas investigações e quis federalizar. Mas Bolsonaro, o governo Bolsonaro, não permitiu a federalização do caso. Vamos lembrar disso. E o governo Bolsonaro, que não permitiu a federalização do caso, também tem outras coisas estranhas, mas vamos lá. Aqui a estratégia de encobrir os mandantes e tal. Segundo o depoimento do miliciano Orlando Oliveira de Araújo, a morte da vereadora foi planejada em uma reunião, na qual estavam quatro pessoas. Ele, o major da PM, Ronald Paulo Alves, ligado à milícia e ao escritório do crime, e condecorado pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro em 2004. Olha as ligações com os bolsonaros. Subtenente da PM, Antônio João Vieira Lázaro, assessor de brasão, claro, o pessoal do brasão estava lá dentro, né? integrante da coordenadoria institucional de segurança da Assembleia Legislativa, e Hélio Paulo Ferreira, conhecido como o senhor das armas. Agora vem a ligação com os bolsonaros. Sim, o brasão, o provável mandante do crime, tem vários pontos de ligação com os bolsonaros. Moref é um dos chefes da milícia que atua no Rio das Pedras, na zona oeste do Rio, local onde está a base política dos clãs brasão e Bolsonaro. Atual deputado federal pela União Brasil, João Francisco de Inácio Brasão, mais conhecido como Chiquinho Brasão, e sócio do irmão Domingos, em uma rede de postos. Em 2012 e 2016, Chiquinho foi o vereador mais votado na região do Rio das Pedras. Em 2018, foi eleito deputado federal, usando o bairro como base da sua campanha. Flávio Bolsonaro é outro político que conseguiu bons votos na mesma favela em 2018. O filho do ex-presidente foi o senador mais votado na região, filho 01 de Bolsonaro. Ele empregou a ex-mulher e a mãe de Adriano da Nóbrega, miliciano que esteve na reunião, onde o assassinato de Marielle teria sido planejado. E vamos lembrar, Adriano da Nóbrega foi morto aqui na Bahia com uma coisa que parece queima de arquivo. Em outubro de 2019, e aqui é o bicho que pega. Um mês após virem à tona as denúncias que ligavam o clã Brasão ao assassinato de Marielle, ou seja, no momento que o clã Brasão estava sendo investigado, Jair Bolsonaro concedeu passaporte diplomático para João Vitor Moraes Brasão e Dalila Maria dos Soares Brasão, filho e esposa de Chiquinho. Ou seja, vamos recapitular. Bolsonaro tem a mesma lugar da base de votos dos Brasão, emitiu passaportes diplomáticos para membros da família Brasão quando a investigação estava se aproximando deles, e os filhos do Bolsonaro condecoraram o Adriano da Nóbrega e tinham proximidade com esse que pessoas do escritório do crime foram justamente as pessoas que estavam na reunião que definiu o crime político absurdo contra Marielle Franco. E as evidências para isso são cada vez maiores de que sim, o provável mandante é o Domingos Brasão, pessoas ligadas a ele. Mas tem ligações muito suspeitas com a família Bolsonaro. Muito suspeitas com a família Bolsonaro. E aí levanta a hipótese. Será que esses mandantes dialogaram com os Bolsonaro sobre isso? Por que o assassino teria tão proximidade, inclusive com os bolsonaros, e o Rony Lessa, ligações da casa do Rony Lessa na época, indo para o telefone fixo da família Bolsonaro? E aí vem a história do porteiro, que disse, no momento inicial, que quem autorizou a entrada do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz veio da casa do seu Jair. E aí esse porteiro desapareceu. Olha, tem muita coisa estranha nesse caso. Mas agora, com o Flávio Dino, com a Polícia Federal, a gente vai começar a saber mais, cada vez mais, sobre isso. E vamos, tomara, ter certeza de quem foi o mandante e daqueles que ajudaram a acobertar. E cada dia, essas coisas começam a ficar mais claras. Eu sou André Teixeira Jacobini. Se você gosta muito do que a gente faz, se inscreve aqui na Nova Máquina do Tempo, liga o sininho, se torna membro, apoiador, ou quem sabe, faz um dos nossos cursos e com certeza divulga Fora Roberto Campos Neto, o nosso abaixo-assinado, que está sempre no primeiro comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.